Ah, tu tá ouvindo? Tô ouvindo. Então, pra mim, inclusão não se faz com discurso. Inclusão se faz com política pública, com ação efetiva. E é disso que nós estamos tratando. Os pareceres, vários colegas que me antecederam já trouxeram essa informação, já apresentaram essa informação. Os pareceres das comissões, seja a Comissão da Constituição de Justiça, as comissões de emérito, disseram que estava ok. Nós temos jurisprudência e temos outras câmaras que aprovaram projetos semelhantes ou iguais ao nosso. O que nós precisamos é de uma ação prática, de que esse projeto siga aprovado e se mantenha. E aí eu fico reflexivo aqui. O governo, com esse receio de uma DIN, da constitucionalidade, do Tribunal de Contas, etc, etc, se efetivamente quisesse aprovar, por que não fizeram um telefonema ao vereador Adriano Bressan para que ele retirasse e hoje tivesse mandado em primeira discussão um novo projeto? Por que não fazem isso? Dá tempo ainda. Para declarar o voto. Que alguém ligue ao vereador Adriano, ele retira o projeto e o governo se compromete e manda terça. A parte, vereador Lucas Carinhato. Não tem a parte. Não tem a parte agora. Então, isso é uma questão nítida e objetiva. Esse poder precisa ser respeitado. Do ponto de vista da constitucionalidade, eu não sou jurista, mas temos várias interpretações. Inclusive, o vereador Rafael, que me antecedeu, já citou o exemplo do município. Há bem pouco tempo atrás, absolutamente tudo era inconstitucional, quando era para dilapidar, né? E para tirar direitos e para defenestrar a cidade. Que não é o caso, em via de regra, do atual governo. Mas o que essa casa precisa ser é respeitada, as comissões precisam ser respeitadas na sua interpretação e na sua formulação. E os votos, eu de fato fico preocupado. Os colegas que votaram favoráveis do projeto... Concluindo... Pelo veto. É contraditório e preocupante. No momento oportuno, voto não, né? Pela derrubada do veto do presidente. Obrigado. Gladys para declarar o voto.